Vou apresentar uma pessoa que eu tenho, uma professora, que fez parte da minha formação, foi minha professora no curso de pós-graduação de citologia e dispensa comentários. É um orgulho poder tê-la conosco nesse evento. A professora Márcia, ela é especialista em citologia clínica, graduada em ciências biológicas, tem experiência na área da saúde com ênfase em citopatologia, docente do Instituto de Pesquisa e Educação em Saúde de São Paulo e Amplitude Pós-Graduação, é supervisora de citologia na Diagnósticos do Brasil. Essa palestra será gravada sobre citologia, captura híbrida, IRT, PCR para HPV. Eu apresento a professora Márcia Nogueira. Boa tarde, pessoal. Eu peço desculpas para não estar aparecendo para vocês, né? A gente está transmitindo a aula diretamente do notebook por problemas técnicos. O pessoal da Stolives se virou super para a gente conseguir fazer essa aula. Eu quero agradecer muito mesmo o convite, porque é um orgulho muito grande eu poder ver a Andressa com a equipe dela, da Stolives, fazendo eventos científicos. Então, é uma parceria que é quase de mãe para filho, né? E com relação a Stolives, poder ter esse acesso à informação nesse momento que a gente tem aí de pandemia, onde todo mundo está isolado e tem um canal de conhecimento, isso é muito importante. Então, eu agradeço muito esse convite e a todos que estão participando para a gente falar um pouquinho da citologia e da captura híbrida e do PCR no sentido crítico, né? Nós vamos conversar sobre esses elementos diagnósticos e ver o que cada um pode contribuir aí na saúde da mulher, né? Então, vamos lá. Vocês vão ver provavelmente só o meu dedinho. Eu declaro que não há conflito de interesse, muito pelo contrário, a gente trabalha muito junto na área. E os comentários que eu vou fazer aqui, eles refletem a minha opinião pessoal, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. Quando a gente vai falar sobre métodos diagnósticos, pessoal, a gente sempre tem que pensar em um olhar multidisciplinar, né? Ninguém consegue fazer o melhor para o paciente de uma maneira isolada. E na nossa área, a gente tem aí grandes frentes trabalhando. Então, nós não estamos sós. Nós temos o ginecologista, que vai estar com um olhar clínico para este paciente ou para esta paciente. O patologista, o citologista e o analista molecular, que vão ter um olhar bastante laboratorial, né? E o que é importante? Que a gente se converse. É importante que cada um possa passar a informação do seu olhar e da sua análise para o outro profissional. Porque vocês vão ver que a gente vai discutir sobre sensibilidade e especificidade dos métodos. E isso é muito importante. Cada um tem a sua particularidade nesse olhar, né? E eu gosto muito de fazer uns comparativos, se vocês me permitirem. O olhar do citologista, do ginecologista e do patologista, eu fiz um comparativo como se fosse um livro, tá, pessoal? Então, o ginecologista, ele estaria olhando o colo do útero da paciente, o canal anal, a cavidade oral do paciente, como quem vê, no caso do ginecologista, o colo do útero, a capa de um livro. Aliás, diga-se de passagem, o imperador de todos os males, do Sindarta, eu indico muito para quem gosta da área, porque ele desmistifica um pouco sobre o câncer. Então, o ginecologista, ele consegue ter algumas informações a respeito desse livro, né? Do colo do útero da paciente, de uma maneira externa, né? É uma visão anatômica do colo do útero externo. Já o patologista, ele vai ter esse olhar, mas ele já consegue ter mais informações, né? Ele consegue ver parágrafos, consegue ver frases, ele não lê o livro inteiro, mas aquele trecho do livro, aquela página do livro, ele consegue tirar bastante informação, que é a biópsia, não é mesmo? Aí, o citologista, eu acredito que deva ter bastante profissional aí assistindo, colega nosso aí, citologista, e vai concordar que o citologista, quando ele lê esse livro, não é nada assim muito fácil, né? Não são parágrafos e frases estruturadas, na verdade, são letras soltas. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue ter essa capacidade de leitura e entender o texto, mesmo com as letras trocadas. Só que não é fácil, né, pessoal? A gente tem aí muito tempo de dedicação, muito estudo, a gente precisa muito do olhar de um e do outro, a gente precisa muito trocar informações, não só com os pares citologistas, mas também com outras áreas. E quem faz análise molecular? Até agora, a gente falou de uma análise qualitativa, a gente está observando estruturas morfológicas, né? A gente está lendo um livro de uma maneira geral. E o analista molecular, ele vai, na verdade, trazer a matemática para isso, né? Ele vai nos auxiliar mostrando mais uma análise quantitativa mesmo. E para a gente fazer um linear disso tudo, a gente vai passar rapidamente pela evolução do HPV aí, que é o nosso cerne da apresentação. A infecção pelo HPV, a gente já sabe que o mais comum é o de baixo risco oncogênico, em que 90% dessas infecções existe uma resolução espontânea nesse primeiro ano. Mas, qual é o nosso problema pessoal? Não são esses 90% que regridem no primeiro ano. A gente precisa ter um olhar bastante crítico para os últimos 10%, porque esses não regridem. Então, a gente precisa de métodos diagnósticos que nos auxiliem a observar essas alterações antes da evolução desses 10% aí que não estão na resolução espontânea, evoluírem para um câncer de colo. Então, aqui a gente vai relembrar a evolução da doença. Nesse primeiro slide, a gente tem as informações das células na citologia, numa citologia normal. Esse aqui é o corte histológico da Ectoservice, onde a gente observa o epitélio estratificado, escamoso, não queratinizado. E aqui embaixo um esquema. Este, pessoal, é um epitélio normal. Minha pergunta, se eu pego uma citologia normal, será que de fato existe um HPV presente nessa amostra? E que ainda não houve uma manifestação dessa infecção? Num próximo passo, a gente consegue observar já uma amostra com manifestação citomorfológica dessa infecção pelo HPV. Então, a gente vê aqui o famoso coelócito, com a sua estrutura em halo bastante amplo e delimitado, com citoplasma bem estreito na periferia, com o núcleo alterado. No corte histológico, então, a gente já consegue observar que existe alguma desestruturação desse tecido, mas ainda há uma maturação bastante significativa. Até aqui, pessoal, a tendência é que essa lesão não progrida, regrida. Mas, morfologicamente, eu consigo afirmar com 100% de certeza que isso vai acontecer? Fica aí a pergunta. Seguindo na evolução, neste terceiro quadro, o que a gente consegue observar? Que essas células já estão com um grau de alteração mais importante do que a anterior. E o epitélio no corte histológico, ele vai perdendo a sua configuração original. Então, a gente tem uma desorganização, uma despolarização, já existe uma dificuldade de maturação desse epitélio. A partir daqui, a gente consegue, sim, afirmar que se trata de um HPV de alto risco. Aqui, a gente não pode ter essa certeza. É 90% de chance de ser um de baixo risco. Seguindo no quadro, a gente ainda está caminhando para uma evolução ruim, né? Onde já tem aí um quadro de comprometimento de praticamente todo o epitélio com as células mais imaturas com alteração. E, fechando o quadro, um H-Cil, que seria o nosso NIC3, em que todo o epitélio escamoso está comprometido com células imaturas alteradas. Então, esse aqui é um quadro bastante didático, que é bom para quem está iniciando a entender a apresentação, para quem já conhece relembrar. Então, vamos lá. Caminhando neste sentido, pessoal, como que fica, então, essa análise morfológica? A gente tem que ver que o processo patológico, né, para a evolução de um câncer, ele passa por essas três etapas. Iniciação, promoção e progressão. E aqui é que está o pulo do gato. Porque a gente faz uma análise olhando estes itens. E nem sempre, quando a gente está observando, principalmente aqui na fase latente e produtiva, uma amostra de análise morfológica, e aí eu estou falando da citologia e da análise de patologia, da biópsia, eu não consigo ter certeza se na fase de latência ou de infecção produtiva é um HPV de baixo risco. Então, veja que a gente tem necessidades de ter outros instrumentos. E é por isso que a gente está conversando aqui hoje sobre citologia e pesquisa molecular. Então, aqui fica a dúvida se é um HPV de baixo risco ou alto risco. Passando rapidamente por todas as etapas da evolução aí da carcinogênese, principalmente no caso do câncer de colo do útero, na infecção latente, como que a gente vai observar isso? O paciente tem a exposição pelo HPV. No caso do colo do útero, essa exposição, ela tem um facilitador na zona de transformação, que é onde o HPV muito espertamente consegue acessar as células basais, onde a atividade mitótica é muito mais evidente, para usar esse mecanismo da célula e se multiplicar. Neste sentido, o que o ginecologista vai ver? Nós temos a informação que esse HPV já teve contato com o tecido da paciente. O colo está liso, brilhante, róseo, com um muco translúcido. E aqui, só para curiosidade, a gente vê esse colo sorrindo, na verdade, esse paciente já deve ter tido um parto normal, né? Então, não é um colo do útero fechado. Mas veja, a gente não consegue visualizar nenhuma informação de que o HPV está aí nessa mucosa. E histologicamente, o que a gente vê? Se pegar uma biópsia dessa paciente na ectossérvice, a gente vai ter um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, com as células basais e parabasais estruturadas aqui no primeiro terço, as células intermediárias e maturas, intermediárias maduras e as superficiais, lindamente maturadas, organizado, estruturado, um epitélio limpo. Então, a gente não consegue dizer se há ou não a presença do HPV nesta amostra. E se for uma infecção produtiva, então, né? Caminhando ali na carcinogênese. Nesse sentido, a gente já vai ter uma diferenciação nesse epitélio escamoso e começam a aparecer as primeiras alterações citomorfológicas. Que, pra nós, morfologicamente, como esse epitélio ainda está maturando, a gente vai fazer uma análise pra lesão intrapitelial de baixo grau. Como que o ginecologista vê, então, a capa do livro? Ele vai observar alguma área irregular nesse colo do útero. Veja que aqui é uma área de lesão discreta, com discreto pontilhado, ela é com aspecto branco e com borda lisa. E na histologia, então, como é que fica isso? Veja que a gente observa aqui já alterações citomorfológicas que, na citologia, nos é bastante familiar, que são os coelócitos. Enquanto há a presença de maturação e essas alterações citomorfológicas estão presentes aqui, mais a superfície, com ainda um grau de maturação e organização desse epitélio, pessoal, a gente tem que pensar se, de fato, é um HPV de baixo risco ou não. Então, 90% de chance da gente estar vendo um HPV de baixo risco. Mas e se não for? Para a gente entrar nesta questão, eu peço para vocês uma pequena pausa. Vamos lá relembrar, então, rapidamente, qual é a estrutura característica do vírus HPV. A gente sabe na literatura que são mais de 200 tipos, ele tem um DNA circular em fita dupla, com mais de 8 pares de base, ele tem a preferência por infectar o epitélio escamoso, e aqui eu faço um adendo, a gente já está começando a ter, na literatura, referências de artigos associando a lesão glandular à presença também do HPV. A nossa dificuldade de provar que o HPV também pode evoluir um adenocarcinoma é metodológica. Eu tenho que isolar o epitélio glandular e conseguir fazer a extração do HPV. O que que acontece? Esse HPV, ele não fica isolado numa só topografia, então ele não está só na ectocérvice ou só na parede vaginal ou só no canal endocervical. Então, quando eu vou fazer uma coleta de amostra que tem que ser limpa, sem contaminantes, no que eu vou fazer a coleta endocervical, eu já contaminei essa amostra com o muco e o epitélio escamoso da ectocérvice. Então, fica difícil de provar. E a classificação deste HPV, então, é de baixo risco ou alto risco. Essa é a fotografia de RG do HPV, sendo que o de baixo risco ele é circular e o de alto risco ele também é circular, com a pequena diferença que esta região é que vai diferenciar se nós estamos falando de fato de um HPV de baixo risco e de alto risco. Se vocês me permitirem, eu não consigo fazer uma aula sem que a gente descontraia um pouco. Então, comparando um HPV de baixo risco, qual é a ação dele no núcleo de uma célula? O de baixo risco seria o pobre do coitado do ladrão de galinhas. Qual é o objetivo dele? Roubar galinhas. Ele consegue? Consegue, pessoal. Só que, quando ele vai entrar no galinheiro, veja, ele pisa no rabo do gato, ele deixa galinhas espalhadas, as galinhas enlouquecem, faz um barulho danado. O galinheiro continua aqui, o gato continua aqui, ele continua aqui e ele consegue levar umas galinhas. O que eu quero dizer? O HPV de baixo risco, ele vai usar o mecanismo nuclear da célula, mas ele ainda permite que a célula tenha uma atividade normal. O que eu quero dizer? Ela continua sendo o galinheiro com as galinhas e o gato, só que de uma maneira mais desorganizada. Então, quando eu tenho o HPV de baixo risco infectando essa célula, o grau de infecção nuclear, ele é muito mais brando, porque ele usa o mecanismo nuclear da célula de uma maneira paralela. Ele vai comendo pelas beiradas. Ele faz o que o pobre do ladrão está tentando fazer, roubar as galinhas sem ninguém perceber. Mas o barulho acontece. Mas é só o barulho. E no caso do HPV de alto risco? Aí, se vocês me permitirem, eu sou uma pessoa que já é de uma outra era, onde provavelmente eu estava junto com o Moisés abrindo o mar vermelho. Não sei se todo mundo conhece o desenho do coiote, mas eu acredito que sim. E o pobre do coiote, qual é o objetivo dele? Pegar o papaléguas. E ele consegue? Ele tenta, pessoal. Ele tenta. Ele tem todos os mecanismos. Ele tem todos os planos infalíveis para pegar o papaléguas. Só que ele não consegue, porque no final é ele que se lasca. O que eu quero dizer? O HPV de alto risco, ele tem todos os mecanismos para que ele consiga infectar a célula, usar todo o sistema nuclear a favor dele. Só que ele é tão eficiente que ele mesmo acaba se matando. Por que eu digo isso? Ele entra na célula, ele usa todos os mecanismos e nós vamos passar por eles. Porém, se essa célula infectada, ela vai malignizar a paciente, deixa evoluir isso para um câncer e vai a óbito. O que que aconteceu? O coiote se lascou. Então, a natureza, ela é ótima até um certo ponto. Porque se aquele HPV tão maravilhoso tem todo esse mecanismo para evoluir, ele mesmo acaba ferrando com a célula e ele vai junto com a célula. Não é mesmo? Mas voltando, porque a nossa aula é uma aula muito séria. E então, aqui fazendo um resumão, a gente tem, para um HPV de baixo risco, a infecção transitória, aonde eu tenho um colo do útero praticamente normal, um epitélio com discreta irregularidade de polarização, de maturação. E na citologia, a gente consegue observar nessas células mais superficiais, algum grau de atipia. Por quê? Porque o HPV que está infectando essa célula ainda não causou danos a ponto desta célula sofrer uma severa atipia nuclear e ela impedir de se maturar. O que já não acontece aqui, porque aqui, se for um HPV de baixo risco, regride. Mas se não, pessoal, é uma infecção persistente que deve ser tratada. Porque se não for tratada, vai evoluir para o câncer. Como que eu vou distinguir se estas células, que ainda tem um grau de maturação, não vão evoluir para cá? Pensando que a fita de DNA nossa, ela é extensa. E o HPV, ele não é uma única partícula que está infectando aquele núcleo. Então, ele vai fazendo alterações na estrutura genômica nossa, cumulativas. Então, eventualmente, num primeiro momento, a infecção pode parecer mais branda. e evoluir para um caso mais severo. Então, a biologia molecular, neste ponto aqui, pessoal, é bastante fundamental. E aí, a nossa infecção proliferativa, onde já tem as lesões mais severas. E eu consigo observar, no colo do útero, já um aspecto bastante irregular, com áreas de micro hemorragias. E na histologia, eu consigo ver essa desorganização com um macito, já me dando uma lesão intrapitelial de alto grau, saindo de NIC2 para NIC3 aqui. E o carcinoma, como o final da história. E é esse, pessoal, que a gente não quer que chegue, né? O nosso papel hoje aqui, de estar discutindo essas técnicas diagnósticas, é justamente para a gente ajudar no mundo grandão aí, que é a saúde da mulher, no caso. E aqui, o carcinoma invasor, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sou patologista, mas eu sou uma fuçona. Então, a gente consegue ver um tecido adjacente, totalmente infiltrado. Veja que a gente tem células escamosas aqui, de permeio, com bastante atipias, os núcleos bastante percorados. Olha aqui, ó, que lindo que é. E no acito, parece que a gente está vendo a mesma coisa, né? Um carcinoma invasor com todas as características de um carcinoma invasor. Com pleomorfismo celular e nuclear, hipercromasia, células praticamente sem citoplasma, células com aspecto de fibra, e assim vai. Agora, vamos lá. Quais são, então, esses aspectos moleculares, né? A gente precisa entender um pouco desse mecanismo, relembrar um pouco desse mecanismo, para repercutir os próximos passos aí da apresentação. Então, o HPV de baixo risco, ele tem a forma epsomal e tem a tendência a, sim, dar as lesões mais benignas. E o aspecto dele é circular de fita dupla. E, de novo, o pulo do gato entre o HPV de baixo risco e alto risco vai estar aqui no E2. O HPV de alto risco, ele integra no DNA do hospedeiro. Este é, de fato, o grande diferencial. E leva a carcinogênese e a malignização. De novo, o E2 aí é a chave do processo. Dessa estrutura do HPV, pessoal, o de alto risco, a gente vai destacar três genes, que são genes precursores das proteínas do HPV. A gente tem oito regiões no HPV, sendo que a LCR é a região reguladora, os genes tardios L1 e L2 e os genes precoces, que são esses aqui que a gente vai discutir. Falando rapidamente sobre a função de cada um, então L1 e L2 são os responsáveis por fazer o capsídeo, por isso que eles são os tardios. A última coisa que o HPV vai fazer para formar a estrutura dele final é o capsídeo. O E1 é responsável pela replicação do DNA viral. O E2, pessoal, este sim é bastante importante, porque ele é o supressor de E6 e E7. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O E4 está ligado à maturação do vírus. E o E6 e o E7 estão relacionados à proliferação e transformação celular. Aqui a gente está falando do hospedeiro. Então veja qual é a relação aqui entre eles e a gente vai falar sobre isso rapidamente, se vocês me permitirem. A importância do E6 e do E7. Relembrando, E6 na carcinogênese está ligado à P53 do hospedeiro. E o que a P53 faz? A checagem desse DNA. Se há um dano do DNA, essa célula fica em bloqueio de G1. Se tem reparo no DNA, ela volta para o ciclo. E se não houver reparo, pessoal, ela entra em apoptose. Qual é a do coiote? A ação de E6 sobre a P53. Aqui vale lembrar a relação que a gente falou sobre o E2. O E2, pessoal, é a região do HPV onde há a quebra dessa fita circular para a integração do HPV viral no DNA do hospedeiro. Então, quando ele quebra essa fita para se duplicar usando o mecanismo celular, ele está deixando o E2 de agir em E6 e E7. E aí é essa ação que nós estamos falando. A ação do E6 sobre a P53. Se a P53, ela checa o DNA e o E6 degrada e inativa essa proteína, qual é o resultado disso? Aumento da instabilidade genômica e ela deixa de ter a atividade apoptótica. Então, o que ele faz? Ele deixa o DNA fragilizado, o que é ótimo, porque aí outras partículas também vão entrar nesse DNA e usufruir desse mecanismo. E a célula não consegue entrar em apoptose. É como quem diz, eu quero morrer e não me deixam morrer. Ela fica cega, né? E aí, um resumão do que o E6 faz com relação a P53. O hospedeiro pede a capacidade de reconhecer a presença desse DNA viral. Ela cega, né? E impede que a célula entre em apoptose, o que é péssimo. E com relação ao E7 na carcinogênese, está relacionado à proteína PRB. E o que a PRB faz, pessoal? Ela é um inibidor de proliferação celular. E quando ela não está fosforilada, ela forma um complexo com o E2F, que é um fator de transcrição. E se ela inibe essa transcrição, a célula tem controle de proliferação e da transcrição, correto? Trocando isso em uma figurinha, qual é o papel, então? A PRB, quando está com o E2F, o E2F fica preso nessa estrutura do PRB. Mas, quando existe a presença do E7 e do E2F, pessoal, como a natureza é, veja só. E7 tem mais afinidade molecular para interagir com o PRB do que a própria E2F. E aí, o que acontece quando o E7 está presente? Ele se junta, se liga na PRB e aí libera o fator de transcrição. Liberou o fator de transcrição, a célula vai se multiplicar, proliferar indefinidamente. Sendo que ela não vai mais conseguir checar que esse DNA tem dano e não vai conseguir mais entrar em apoptose. Então, aqui embaixo, há mais um outro desenho mostrando essa mesma informação. Nesse caso, então, a gente tem a liberação do fator de transcrição e os ciclos celulares ficam ininterruptos. Gente, o HPV de alto risco, ele é danado, né? Ele tem um mecanismo bastante efetivo. E aí, o que ele faz? O hospedeiro perde a capacidade de reconhecer a presença do DNA viral, impede que a célula entre a apoptose, libera fator de transcrição. Então, vamos lá, galera. Vocês vão se multiplicar, mas vocês vão se multiplicar. É muito, né? Os ciclos celulares ficam ininterruptos e aí, o que eu posso dizer é que deu ruim. Quando a gente chega nesse ponto, não tem mais como voltar atrás. E o que a gente faz com tudo isso, né? Agora, a gente vai passar a falar dos métodos diagnósticos e como que isso pode auxiliar pra que não evolua. O nosso papel como analista, como médico, como patologista, é não deixar com que a doença evolua. Então, todas as ferramentas, todos os mecanismos, todas as informações, elas têm que ser compartilhadas e têm que ser acessíveis. Porque quem se beneficia? Nós, hoje, estamos aqui conversando sobre esse assunto, o que é essencial, porque somos nós, os profissionais, que daremos informação pros médicos seguirem no segmento da paciente. Mas tem que ter conversa entre todos nós. Porque se não for uma conversa que abranja todos, fica localizado, a gente fica com a informação represada e aí não evolui. O olhar, então, tem que ser multidisciplinar. A gente já viu esse slide. Mas aqui eu destaco a qualidade. A gente tem que pensar que todos os nossos métodos diagnósticos, eles têm que estar embasados em qualidade. E aí, como que a gente olha isso neste nosso tema de hoje da aula? Os métodos clássicos, que são métodos diagnósticos já estabelecidos há bastante tempo, são a coposcopia, onde o ginecologista vai fazer uma análise macroscópica, anatômica da região genital da paciente externa e interna, com o olhar aí bastante direcionado para o colo do útero. O teste do iodo ou do Lugol, aonde o colo vai ter a coloração distinta de áreas claras e áreas escuras. O Lugol tem afinidade, pessoal, pelo glicogênio da célula. Se a célula tem uma atividade muito intensa, a probabilidade dela ter uma concentração desse glicogênio é menor, porque ela usa mais energia. Então, essas áreas onde o Lugol não cora são suspeitas para lesão. O ácido acético, que também tem esse mesmo papel de evidenciar áreas que são suspeitas de lesão. Aqui a gente está vendo que tem bastante área, áreas extensas e áreas satélites. Isso é bastante suspeito. A nossa queridíssima citologia, e aqui eu não posso nem estar olhando o rostinho de vocês para falar, me deem o diagnóstico. O que nós estamos vendo aqui, pessoal? Sim, estamos vendo uma linda roseta de um adenocarcinoma endocervical em cito bastante clássico. Para quem está iniciando na cito? Não, isso não acontece normalmente numa amostra citopatológica. A gente tem, muitas vezes, dificuldades de dar um diagnóstico. Mas quando tem a lesão assim, bem bonita, estabelecida, de livro. E para quem já está acostumado, a gente tem aí os núcleos alongados em forma de charuto, com o aspecto de projeção desses núcleos para a periferia e a boca da glândula aqui. E a biópsia, que é aí o padrão ouro para análise citomorfológica. Então, a gente tem que fazer uma conversa entre essas informações. Essa é a primeira etapa. Lembrar que, num exame clínico, tem que vir a informação se há alteração desse colo, se a paciente tem histórico anterior. Isso tem que chegar para a gente. Da mesma forma, como a nossa informação tem que estar associada, pessoal, aos achados do patologista na biópsia desse colo. porque o primeiro padrão de controle de qualidade preconizado e superestabelecido do INCA, do Manual de Controle de Qualidade para Laboratórios Citopatológicos, é esta associação da citologia com a biópsia. Nem sempre elas conversam, porque são testes com sensibilidade e especificidade diferentes, mas que, em comparação, elas se somam. E é sobre essas questões que nós vamos falar. E com relação aos métodos moleculares, então, nós temos aí a captura híbrida, que vem nos auxiliar separando a amostra, se ela é positiva, para HPV de baixo risco e alto risco, e o PCR, que vem para trazer a informação mais detalhada. Ele me diz que tipos são e quais são, né? E aí, num momento bastante de pulo do gato, a gente tem a detecção do RNA mensageiro, que seria a primeira manifestação molecular de infecção do HPV no núcleo desta célula. Então, a questão nossa aqui, na verdade, é tratar citologia e pesquisa molecular, análise anatômica com relação à sensibilidade e especificidade. Sendo que, nesta detecção molecular, pessoal, o que é bastante importante? A gente observar que ela ajuda, auxilia muito quando nós estamos lidando com as atipias de significado indeterminado e até as lesões de baixo grau. Como nós comentamos nos primeiros slides, não necessariamente estas atipias citomorfológicas se referem aos 90% de HPVs de baixo risco que vão regredir espontaneamente. Eventualmente, a gente está pegando aí algumas atipias que podem evoluir. Então, aí a gente vai dizer que se evolui, é lesão por HPV de alto risco. Mas aqui, a gente não consegue afirmar. A gente tem 90% de chance de acertar. Aqui é 100% de chance de dizer que é alto grau e é um HPV de alto risco. Veja que aqui a gente tem um quadro de lesão de baixo grau, bastante clássico. que eu deixei o lindo do coelócito aqui, para a gente não perder tempo com isso. E aqui um ascos, aonde eu tenho célula superficial com disqueratose, multinucleação, hipercromasia, aumento discreto do volume nuclear, cromatina discretamente regular, poucas células na amostra com essas características me dão uma lesão intrepitelial de baixo grau, sem outras especificações pela revisão publicada do INCA agora de 2020. O que eu quero chamar a atenção? Muitas vezes por dificuldade do método de coleta do Papa Nicolau ou num achado de biópsia, a amostra nos dá essa informação, pessoal. Mas será que no colo eu só tenho poucas células com discretas alterações? Ou não veio nesta amostra células de repente com atipias mais significativas que poderiam me fazer pensar numa lesão de alto grau ou numa atipia de significado indeterminado fazendo menção ao alto grau. Então veja que a gente tem uma limitação bastante importante quando faz análise citomorfológica ou de achados de biópsia. O método molecular vem para nos auxiliar neste sentido. A gente precisa esperar essa manifestação acontecer na célula da paciente para poder dar alguma informação que é fundamental. Mas só isso não é mais o suficiente. A gente precisa de outras informações. E aqui é um... uma referência que fez revisão sistemática de 97 até 2015. Achei bacana trazer aí referências nacionais nossas e com base nessa referência pessoal a gente tira as informações que são pertinentes a essa análise do PCR e da captura híbrida. O PCR então traz as vantagens de ser mais específico e sensível e trazer a detecção em baixa concentração de DNA. O que isso quer dizer? que infecções mais precoces eu consigo pegar neste teste molecular o HPV que está na amostra. Numa citologia provavelmente eu não conseguiria visualizar esses aspectos citomorfológicos. E qual é a desvantagem então de utilizar o PCR? Falha em amplificação que aí é falha no processo. Erro na extração que também é uma falha de processo. É um método bastante sensível que tem que ter um controle aí do fluxo no momento do processamento tem que ter um controle bastante importante se não vai dar falso negativo e falso positivo. Ele precisa de um espaço físico o laboratório tem que ter uma adaptação de um espaço físico importante porque tem que ter áreas isoladas de profissionais bastante especializados e isso leva um alto custo. E nós vamos ver mais pra frente qual é o impacto disso na nossa realidade do Brasil. E a captura híbrida então? Ela tem a vantagem de ser mais simples mais rápida e é reprodutível e a desvantagem não detecta todos os tipos de HPV de alto risco pessoal e separa apenas em grupos se é de alto risco ou baixo risco e não determina qual é o tipo viral então isso impacta até num aspecto epidemiológico pra eu saber numa população qual é o vírus circulante a captura híbrida não vai me dar essa informação e tem uma sensibilidade baixa então quer dizer que se a amostra estiver pobre em partículas virais eu não vou conseguir detectar e também não vou dizer quais são elas. O que veio então o PCR pra auxiliar nesse sentido? Quando eu tô falando da detecção do RNA mensageiro pessoal lembrando sempre que a associação cito-histológica junto a essas técnicas moleculares são a melhor opção sempre mas no nosso país nós vamos ver que isso aqui não funciona como a gente gostaria né alguns artigos bastante interessantes eu trouxe pra vocês pra gente repercutir sobre esses comparativos da associação de uma detecção molecular do tipo de HPV com o aspecto citomorfológico então veja neste artigo a presença do HPV de alto risco quando foi feita a detecção do RNA mensageiro corroborou pra que o valor preditivo positivo quer dizer tudo que ele afirmou que HPV de alto risco de fato era HPV de alto risco é o valor preditivo positivo alto o que eu quero dizer que lesões intrepiteliais de alto grau e carcinoma numa análise citomorfológica quando eu faço a pesquisa molecular pra detecção desse RNA mensageiro de E6 e E7 o valor preditivo positivo é alto se eu tenho mesmo o RNA mensageiro eu tenho mesmo uma lesão de alto grau e um carcinoma neste outro artigo também fazendo menção as lesões de alto grau e carcinoma foi bastante interessante porque 100% das amostras que tiveram NIC3 e carcinoma invasivo foram HPV RNA mensageiro E6 e E7 positivos então quer dizer uma pesquisa molecular utilizando o HPV perdão o PCR ele tem mesmo uma informação importante pra passar a gente tem que fazer esse comparativo entre a CITO e o MOL nesse outro artigo que também tá falando da pesquisa do HPV pra lesão intrepitelial de alto grau e carcinoma a presença do E6 e o E7 com relação ao comparativo da citomorfologia foi concordante em 97% pra NIC3 e aí só as informações complementares que o valor preditivo positivo nesse artigo foi de 81% com uma ótima sensibilidade de 95% e a especificidade de 55% quer dizer que quando eu detecto mesmo pequenas quantidades eu consigo afirmar que é HPV de alto risco e isso se reflete na citomorfologia agora este artigo vai fazer menção àqueles aspectos em que o achado citomorfológico nem sempre estará dando a informação do que de fato está acontecendo na paciente quando eu tenho lesão intreptelial de baixo grau e ascos principalmente olha só o que acontece na pesquisa do DNA viral para detecção do RNA mensageiro de HPV de alto risco das amostras que foram liberadas com citologia para ascos atipias de significado indeterminado 20% delas era RNA mensageiro positivo para HPV de alto risco lesão intreptelial de baixo grau das amostras analisadas que tiveram diagnóstico citomorfológico de lesão de baixo grau lembrando que quando a gente dá uma lesão de baixo grau a gente está dizendo lesão intreptelial de baixo grau ou baixo risco oncogênico para evolução para um câncer esta a amostragem do artigo disse que 48% praticamente metade dos baixos graus na verdade eram HPV de alto risco resumindo isso ficando na paciente vai evoluir para um câncer e aí sim uma lesão as lesões de alto grau tiveram aí uma alta detecção para HPV de alto risco o que vai fazer bastante sentido e a evolução das técnicas então né pessoal a gente tem que alinhavar tudo isso aí que a gente está falando as técnicas de diagnóstico é bacana ver na linha do tempo como elas foram se aprimorando então a gente começou com as alterações citomorfológicas celulares cervicais lá com papa nicolau fantástico porque ele fez esse estudo avaliando inclusive a esposa dele que fica aí uma dica para a gente conversar sobre isso em outro momento foi feita então as graduações dessas lesões de uma maneira citomorfológica né Zorhausen que recebeu o prêmio Nobel por associar essas lesões ao HPV as nossas técnicas clássicas onde a gente tem a coposcopia a citologia e a biópsia e aí então as nossas técnicas moleculares que vem sim com um papel extremamente importante para nos auxiliar a dar o melhor diagnóstico para paciente e essas técnicas moleculares também evoluíram nessa linha do tempo a gente começou com a detecção só de um DNA viral para HPV depois nós conseguimos separar isso em grupos de baixo e alto risco neste sentido então a gente foi separando quais eram os de baixo risco e os de alto risco e aí então a cerejinha do bolo é pegar o HPV no pulo quando ele manifesta lá as primeiras proteínas do RNA mensageiro de E6 e E7 para o HPV de alto risco das amostras analisadas então para DNA positivo de HPV de alto risco quando a gente tem o RNA mensageiro ausente o que que eu estou afirmando pessoal que o HPV não está integrado e se o RNA mensageiro está presente na amostra eu estou afirmando que o HPV está integrado e aí sim essa informação é muito relevante porque você vai ter a evolução para malignização já houve a integração no DNA já houve a desestabilização já houve a alteração da estrutura desse DNA e essas mutações cumulativas vão levar ao carcinoma no final da história então o que que é interessante de reforçar com relação ao PCR neste particular de detecção do RNA mensageiro ele antecipa o diagnóstico para o câncer de colo muito precocemente se nós formos pensar que a citologia precisa das manifestações citomorfológicas visuais para a gente afirmar que houve essa infecção da mesma forma como a biópsia e lógico pensando aí numa análise coposcópica tem que estar muito evidente para um médico conseguir visualizar então a detecção desse RNA mensageiro a utilização do PCR é fundamental nesse sentido identificação da atividade oncogênica do HPV de alto risco melhor avaliação diagnóstica e prognóstica se eu já tenho a informação de que este HPV é de alto risco está integrado no DNA pessoal é muito mais efetivo para o médico tomar uma decisão de seguimento para paciente do que nós aguardarmos uma evolução em que apareça aspectos visualmente falando num microscópio e sim tudo isso que nós estamos discutindo e hoje nós aqui presentes na Istolaive conversando é para que amenizar o impacto deste câncer na saúde da mulher levando então as considerações finais o que que a gente pode levantar de informação qual é a realidade no Brasil a notificação dos casos pessoal ela só é obrigatória hoje falando de câncer de colo de útero na rede pública e aí eu só trouxe essa informação para vocês para a gente pensar que no DB patologia o ano passado nós liberamos mais de 730 mil citologias sendo que o nosso índice de positividade é de 6% o preconizado pelo INCA lá no manual de qualidade é de 3 até 10 então nós estamos bem dentro mas imagine 6% deste montante que o governo não sabe porque nós trabalhamos com laboratórios particulares e nós somos um laboratório imaginem todos estes laboratórios que não trabalham com o SUS que tem o seu fluxo e que não repercute esses dados para o INCA então é subnotificado o valor disponível então a gente tem uma dificuldade muito grande a nível de saúde pública sim e falar sobre PCR captura híbrida pessoal nós estamos falando de citologia em meio líquido mas citologia em meio líquido é adotada nos Estados Unidos falando de Américas Estados Unidos a Colômbia virou toda citologia em meio líquido e nós aqui no Brasil como uma crítica para a gente ajudar a mudar esse panorama nós estamos ainda pessoal com regiões do país onde precisou se desenvolver técnicas de autocoleta porque essas mulheres não vão a uma clínica não vão a um ambulatório fazer o exame ginecológico porque culturalmente muitas vezes existe uma dificuldade dela se expor anatomicamente ou porque ela mesma não se sente confortável ou porque é o companheiro que não permite ou porque tem um irmão ou um primo enfim que não permite a gente ainda está nesse pé de precisar de instrumentos de autocoleta porque é melhor que a paciente faça uma autocoleta e que eventualmente a gente consiga pegar alguma delas com lesão e trazer para um tratamento do que elas ficarem desamparadas que dirá nós incluirmos a citologia em meio líquido para pesquisas tão importantes que nós vimos agora para HPV de alto risco então a gente está muito aquém do necessário existe aqui uma dificuldade muito grande no sentido de que num primeiro momento a citologia em meio líquido ela pode ser mais cara do que um papa porque de fato o método mais barato e ele é indeficiente é o papa é convencional mas existe uma cultura de que citologia em meio líquido é cara então nós não vamos fazer então a adesão por este exame ela é ainda muito baixa o que que acontece se a gente não consegue ainda disponibilizar quebrar esse tabu de que citologia em meio líquido é cara a gente tem que pensar na cadeia toda pessoal hoje eu estou deixando de usar uma metodologia que num primeiro momento vai trazer um pouquinho mais de investimento mas que está impedindo que essa paciente evolua para um câncer que seja internada que faça químio que faça rádio e que acabe eventualmente vindo a óbito e desestruturando toda uma família é isso que a gente tem que pensar quando está fazendo um pequeno investimento em citologia em meio líquido mas nossa realidade hoje é bastante difícil e com relação ao nosso controle de qualidade sim claro ninguém está sozinho o mol não está sozinho a cito não está sozinho o patologista não está sozinho ninguém está sozinho sempre nós vamos precisar fazer a associação entre esses resultados porque de fato cada método tem o seu pró e o seu contra e um complementa o outro a comunicação é fundamental o que nós estamos fazendo hoje aqui pessoal é essencial para a boa evolução no sentido de conduta porque se eu tenho informação dessa paciente eu consigo muitas vezes valorizar achados numa citologia que a análise é subjetiva é morfológica que se eu não tivesse essa informação isso impacta diretamente na conduta dessa paciente e a educação em saúde sim isso deveria ser um ponto extremamente importante desde a base da formação das crianças para que para que a gente valorize o que é preventivo o país hoje vive um momento muito remediatista pessoal a gente apaga incêndio a coisa acontece e daí a gente vai ver o que vai fazer isso não pode acontecer quando a gente está pensando em saúde a médio e longo prazo é muito mais rentável a economia é muito maior se eu previno e não se eu vou depois resolver né então a educação e saúde é fundamental e nós aqui hoje de uma certa forma estamos fazendo isso também para a gente alinhavar o finalmente o que nós podemos dizer com relação a esses métodos que a captura híbrida sim é uma opção porque nós temos hoje no nosso país um panorama em que é melhor que eu tenha um método que pelo menos me dê o que é um baixo e alto risco e atenda um número maior de pacientes do que um PCR que de fato ele deve sim entrar e ficar e corroborar e que ele é mais assertivo e a gente já viu porque o acompanhamento do tratamento pós procedimento ele é bastante efetivo até para os dois métodos existem trabalhos que após por exemplo um CAF ou um cone na paciente é feita uma pesquisa molecular para a presença do HPV naquela amostra para ver se de fato aquela paciente foi retirada toda a lesão ou se ainda tem HPV e ela vai gerar uma nova lesão né então é importante até no pós tratamento e sim a detecção do RNA mensageiro de E6 e E7 como um marcador preditivo positivo ele é fundamental se a gente pensar que os Estados Unidos eles utilizam primeiramente para rastreamento a pesquisa molecular de HPV e o acompanhamento vem com a citologia é muito mais efetivo né de novo a prevenção está sendo mais evidente do que o método remediatista no nosso caso a citologia ela atende sim muito forever para rastreamento do câncer de colo e para segmento e não só né pessoal a gente está falando aí com ênfase no colo do útero mas ela atende não só à ginecológica como sim nós estamos bastante evoluídos na questão da citologia anal e estamos caminhando bem no sentido da citologia oral o HPV ele está presente nessas amostras e o comportamento dele as manifestações dele nos tecidos do colo do útero na área ginecológica ele é muito similar na anatomia do canal anal e na mucosa oral então a gente está ampliando isso aí e a pesquisa molecular também está auxiliando nesse sentido nós vamos caminhando a passos lentos mas sempre em frente não é? Fazendo uma métrica então com relação a essa evolução aí dos métodos diagnósticos o Brasilzão está aqui a gente está muito na citologia convencional ainda temos graças a Deus uma ótima adesão a fazer a coposcopia e a biópsia e a captura híbrida ainda é o método molecular de escolha aqui nós estamos caminhando a passos de tartaruga mas em algum momento a gente precisa que isso aqui evolua porque todos esses métodos são importantes quando a gente está falando de saúde da mulher para finalizar eu queria fazer um parênteses pessoal se vocês me permitirem o que que motiva a gente estar hoje aqui na Stolives com a Andressa a equipe dela fantástica proporcionando para a gente uma troca bacana de informações o que que motiva a Márcia vir aqui e dar uma aula de citologia onde a gente sai da casinha e não pensa só na citologia e pensa no ao redor na saúde da mulher como um todo o que que motiva hoje eu estar trabalhando numa empresa que eu amo fazendo o que eu gosto podendo estar aqui hoje conversando com vocês dando aula que também é uma coisa que eu amo e que eu gosto cada um de nós pessoal tem que achar qual é essa motivação e nesse caso essa moça aqui ela teve um câncer de mama chamado doença de peidit que é um carcinoma do tal incito que ele infiltra as camadas mais profundas da epiderme e causa um processo inflamatório na região da auréola e tem uma evolução bastante ruim pra época que ela tava que foi praticamente 40 anos atrás ela morreu com 45 anos hoje eu tenho 46 pronto falei minha idade ela deixou três filhos pequenos pessoal uma mais velha de nove uma mais nova de seis e um menino de sete a mais velha sou eu essa aqui é a minha mãe biológica saber que ela acabou morrendo por um carcinoma que na época não se falava pessoal se falava CA puxa vida mas o que foi que levou minha mãe é um CA e aí eu fui caminhando fazer a biologia procurar na área da patologia e hoje na citologia estudar o que foi que levou a minha mãe então pensa em vocês o que que motiva o que faz o olho de vocês brilhar pular o coração aquecer porque isso vai fazer com que vocês sejam sempre o melhor profissional que vocês podem ser e é isso que a gente precisa pensar no melhor e aí a gente tem que pensar no melhor não só pra gente dentro do laboratório mas o que que aquilo tá significando pra vida provavelmente aqui no caso a gente dando ênfase pro câncer da mulher pra uma mulher não é lembra do coiote pessoal sim o nosso hpv de alto risco ele não vai desistir por mais que a gente aqui esteja bastante empenhado por mais que exista vacina pro hpv ainda assim nós vamos ter ainda muitas gerações de trabalho árduo de controle do câncer porque ele vai estar ainda bastante tempo aí com a gente qual é o nosso papel encurtar esse tempo de vida não é mesmo e aí eu quero agradecer muito esse convite queridíssimo da esto lives pra estar aqui hoje com vocês nós passamos aí alguns perrengues porque a aula era pra ter sido no horário das duas e meia da tarde mas no final o pessoal ajudou bastante eu tô muito feliz de estar podendo concluir aí fica pra vocês os meus contatos eu quero muito que vocês possam agregar a gente sempre tá trocando e dizer que eu estou à disposição pra que vocês precisarem Andressa um beijo finalizo minha aula com meu coração superaquecido por você pela equipe por todos que participaram aí junto E aí E aí